DJ Diguinho Mandelão, toca braba no paredão Vai descer na potrancona aqui no clube da 17 Vai descer na potranca, na frente dos pivete Rebola garota por NJM de Juliette Rebola garota por NJM de Juliette Rebola garota por NJM de Juliette O Nagas tá fumaçando, o baile nós conhece Virou e não na favela o clube da 17 E onde as pp é pra balançar A prendida os pivete onde os menores em braço No clube da 17 É onde as pp é pra balançar A prendida os pivete onde os menores em braço No clube da 17 DJ Diguinho Mandelão, toca braba no paredão Toca braba no paredão É o filhão dos fluxos que lembra por Mandelão Vai descer na potrancona aqui no clube da 17 Vai descer na potranca, na frente dos pivete Rebola garota por NJM de Juliette Rebola garota por NJM de Juliette O Nagas tá fumaçando, o baile nós conhece Virou e não na favela, o clube da 17 E o 10 PP pra balança A frente dos pivete, onde com os menor em braço No clube da 17 E o 10 PP pra balança A frente dos pivete, onde com os menor em braço No clube da 17 DJ Diguinho Mandelão Toca braba no paredão Toca braba no paredão Toca braba no paredão É, 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 é o filhão dos nukes Que lhe para com o Mandelão Que lhe para com o Mandelão